Fala aí, meus amores! Tudo certo? Hoje um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu abri uma caixinha nos stories do nosso Instagram perguntando se vocês gostariam de dicas de como trabalhar com internet, de como ganhar dinheiro com culinária na internet. Eu sei que muitos de vocês já vendem doces, já tem algum tipo de empreendimento, de confeitaria ou uma padaria. Ou então, muitos de vocês se espelham em mim, até agradeço, vocês também me inspiram muito. E vocês me pediram dicas de como ser influenciador digital, como começar na internet ou como deixar as redes sociais mais bonitas, mais vendáveis. Então, nesse vídeo, eu vou te passar três segredos pra você arrasar na internet. Vem comigo! Começando então do começo, A principal dúvida é essa bombou a nossa caixinha de respostas. A maior dificuldade de vocês é a vergonha de falar em frente à câmera ou a vergonha de aparecer em fotos. Bom, meus amores, isso é muito, muito comum. Como vocês sabem, eu sou formada em jornalismo, depois me formei também em gastronomia internacional, já trabalhei em diversas emissoras, em revistas. Então, com o tempo, eu fui perdendo essa vergonha. Mas exige sim treino, tá certo, gente? Desde a gente falando pra si mesmo e sozinho no espelho, o que é um pouquinho anormal. A gente não está acostumado a fazer isso, mas é necessário. Mas hoje em dia, tem uma segunda técnica que vocês podem fazer, que eu acho ela infalível. Todo mundo que está começando agora, eu gosto de passar essa super dica. É o seguinte, hoje a gente tem algumas plataformas, desde o YouTube, até mesmo o Facebook tem comunidades privadas. O WhatsApp, você pode criar grupos de amigos próximos, ou no próprio Instagram, você pode selecionar os seus melhores amigos. Então, qual que é a dica principal aí? Você vai fazer um grupo com as pessoas que você mais confia, com as pessoas que você mais se identifica, e você vai começar a gravar seus vídeos. Pode ser de celular, ou se você tiver uma câmera, faça isso, grave aí do tema que você se sente mais à vontade, do tema que você quer falar. Tomara que seja culinária, que assim como eu, eu amo esse tema. E depois que você gravar, você vai postar nesse seu grupo de amigos, porque dessa forma, você vai receber a opinião das pessoas que você mais confia, e você vai começar a se acostumar com a sua voz. É muito difícil sim, gente, porque a voz que aparece no vídeo, não é a voz que a gente escuta de nós mesmos. Então, a gente não tá acostumado com aquela voz. Então, dessa forma, você começa a se acostumar a se ouvir na câmera, e começa a se acostumar com a sua postura, com o seu corpo. E acima de tudo, essa diquinha pra mim, ó, é essencial. Seja você mesmo. Isso é muito difícil, né? Mas, às vezes, a gente tem medo de postar alguma coisa, porque a gente fala ''Ai, mas eu falei essa palavrinha com um certo sotaque, eu falei errado''. Mas, gente, as pessoas gostam de se identificar com a gente. Então, vocês não precisam ficar super com medo de postar aquilo, porque não tá super mega perfeito. Vocês têm que lembrar de serem vocês mesmos. Então, começa postando nesses grupinhos pra vocês se acostumarem, e depois que vocês se acostumarem e ficarem mais soltinhos, bora postar na internet pro público em geral. Mas, se lembrem que não precisa sempre buscar a perfeição máxima. Seja você mesmo, porque a gente é também as nossas imperfeições. Bora pra diquinha número 2? Só que antes, se você já tá gostando desse compiladão de como trabalhar com a internet, já já vou te dar dicas aí de como fazer fotos e vídeos bem legais, já clica no link da descrição desse vídeo, gente. Demonstra seu interesse em aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos aprender a se aprofundar mais, e quem sabe no futuro a gente também não cria conteúdos de como ganhar dinheiro na internet, trabalhando até mesmo com culinária e influência digital, né? Então, não deixa de clicar no link da descrição. Próxima dica pra vocês, então, meus amores, invista em uma câmera legal. Pode ser de celular. Não precisa ser um celular super mega caro, mas quando você for comprar esse celular, tenha certeza que essa câmera é boa. Por quê, pessoal? Hoje tem celular que é melhor que muita câmera profissional, sabia? Então, é o seguinte, você vai investir em um modelo que tenha uma câmera bacana, porque a partir do seu celular, você vai conseguir tirar fotos e fazer vídeos incríveis. Inclusive, se seu celular tiver um microfone legal, melhor ainda, porque o áudio é muito importante nos vídeos, tá certo, gente? E muita gente me fala, ai, Gabi, mas eu não tenho tripé, eu não tenho equipamentos sofisticados. Pois saiba, pessoal, que quando eu comecei a gravar mais com o celular, fazer mais fotos com o celular, meu fiel aliado, isso é até muito engraçado quando eu conto, mas é a verdade, era um rolo de fita, porque ele encaixa muito bem no celular, e você deixando aí seu celular paradinho nessa posição, ele já vai estar estático, e você já vai conseguir fazer fotos legais. E nunca se esqueçam, na hora de fazer essa foto, de caprichar nessa foto, de vocês fazerem um cenário que contem uma historinha, porque fotografia, a palavra fotografia, foto vem de luz e grafia vem de escrita, escrever. Então, fotografia é escrever a partir da luz. E para escrever a partir da luz, a gente tem que contar uma historinha, uma história com o cenário das nossas fotos. Então, a partir do momento que você tem ali o seu produto, a sua receita, não se esqueça de colocar uma toalhinha legal, de colocar ingredientes que você utilizou naquela receita, para deixar a sua foto muito mais confortável. E aí, você já tem o seu cenário, o seu produto, o seu rolo de fita e o seu celular bacana, sabe o que você faz? Ajeita ali o foco, bem fácil de mexer e capricha nessa foto. Agora, mais uma dica sensacional para vocês. Muita gente fala, Gabi, não tenho dinheiro para comprar ring light, não tenho dinheiro para comprar essas luzes caras artificiais. Meus amores, com todos esses anos que eu trabalho com internet que já são mais de sete anos, deixa eu te contar um segredinho sensacional. A melhor luz para fotografar comida, ela é de graça. A mãe natureza que nos proporciona. A melhor luz para fotografar comida é a luz do sol. E quando eu falo para vocês a luz do sol, o que você precisa é de uma janela, tá certo? Posiciona o seu produto, o seu alimento em frente a essa luz bonita. Lembrando que não precisa ser um sol estalando, não, tá? Um dia nubladinho já dá para você fazer fotos bem legais. E se você está com dificuldade de rebater essa luz, você só tem uma janela e quer iluminar o outro lado do seu objeto a ser fotografado, que tal você utilizar, por exemplo, um prato branco para rebater essa luz? Tá vendo só como é barato? Coisas que você tem em casa e você já vai conseguir fazer fotos incríveis para um feed super bonito para alavancar suas vendas ou para alavancar a força da sua imagem, ganhar seguidores, ganhar clientes, conquistar marcas na internet. Esse é um assunto, gente, que me apaixona falar sobre isso. E se você quer mais vídeos desse formatinho para você aprender a bombar nas redes, ganhar dinheiro com internet, não deixa de comentar aqui embaixo, de clicar no link e demonstra seu interesse para eu saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. E desde já quero agradecer de todo o meu coração a sua companhia. Já sabe, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender. Se não é inscrito no nosso YouTube, clica no inscrever-se, vai lá no botãozinho das notificações, opções e todas para não perder nenhuma novidade. Por hoje é isso, meus amores. Quer mais segredos? Me deixa saber. Um super beijo e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!